Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje, a nossa aula é de número 36. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, como de costume, o caderno é para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material e eu já volto. Então, vamos lá. Tudo certo aí, crianças? Material separado. Então, vamos ver do que se trata a nossa aula 36. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a formação do povo paranaense. Nós vamos revisar uma parte desse conteúdo que vocês já estudaram, já viram nas aulas de história. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês anotem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema e eu já volto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ok, crianças? Então, para começar a nossa aula, eu trago uma imagem para vocês, né? É a capa do Atlas, Atlas Histórico do Paraná. Eu vou dar um tempinho, crianças, para vocês analisarem essa capa, olharem as imagens, pessoas, verem as pessoas, de que povo essas pessoas pertencem e o que mais nós conseguimos ver nessa imagem. E aí, vamos lá. 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 Tudo certinho aí, crianças? Tudo certinho aí, crianças? Vocês conseguiram analisar a imagem? Então, vamos dar continuidade aqui. Quais palavras podem representar a imagem, então, eu vou colocar a imagem novamente, vou deixar um tempinho bem curto para vocês analisarem de novo. E aí, eu vou colocar algumas palavras, né? Quais palavras nós poderíamos substituir? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tudo certo? Tudo certo, crianças? E aí, vocês anotem no caderno de vocês as opções que vocês acham que nós podemos substituir. E aí, vamos lá. 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 E aí, crianças? O que vocês anotaram aí no caderno de vocês? Então, se você anotou? Patrimônio natural paranaense? Muito bem. Muito bem. Muito bem. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tudo certo, crianças? Vocês analisaram as imagens, as escritas, vocês viram que a escrita, né, da parte de cima, é do português, falado aqui no Brasil, né, e a parte de baixo pertence à língua Guarani, né? Algumas palavras se assemelham muito com o que nós conhecemos, por exemplo, o jacaré, né, em Guarani, iacaré. Agora, crianças, eu quero que vocês memorizem, vejam que tem ali os parzinhos, né, memorizem o par, eu vou tampar a imagem para vocês tentarem descobrir aonde está o par que vocês memorizaram. Como um jogo da memória. Vou tampar, então, hein, crianças? Música E aí, crianças, vocês descobriram qual é o número que pertence, né, ou quais são os números que pertencem à duplinha, né, de imagens que vocês escolheram? Então, vamos ver se você acertou. Então, olha lá, veja lá qual é o número que você pensou. Certo? Na continuidade, agora eu vou dar um tempinho para vocês escolherem mais dois parzinhos, né, de desenhos, de imagens. Música Música Agora, crianças, eu vou colocar... Vou colocar de novo, né, para que vocês possam analisar mais duas imagens. Música Música Tudo certo, crianças? Então, vou tampar, vamos ver se vocês descobrem. Eu vou tentar descobrir aonde está a jabuticaba. Música Música E aí, crianças? Música Música Vamos verificar se eu estou correta? E se vocês também estão corretos? Música 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 Lundu Música 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 Tudo certinho aí, crianças? Então, xilofone é um instrumento musical de teclas de madeira, marimbá. Muito bem, crianças, vocês gostaram da nossa aula hoje? Um pouco diferente, né? Com bastante atividades para nós realizarmos. E a nossa aula está chegando ao final. Então, me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula. Música Música